Esse Deus é bom e maravilhoso, né? Nós estamos abençoados, né? É só pela fé. Nós estamos vendo aí no começo, o pastor falou do compromisso, né? Que a gente não se dá tanto a Deus, né? Mas Deus, Ele se dá pela gente, Ele se entrega. E nós não fazemos o suficiente, o que deveríamos fazer para Ele, né? Nós muitas vezes relaxamos, caímos no conforto, né? E acabamos ficando meio relaxados mesmo. Mas Deus não. Deus, Ele sempre, desde o começo da história da humanidade, desde a criação do homem, Ele sempre se preocupou com o ser humano. Ele sempre fez, está fazendo e continuará fazendo pelo ser humano. Porque pela vontade de Deus, Ele não quer que ninguém se perca. E a gente vê isso pela história, histórias bíblicas, né? A história da humanidade, do povo de Deus mesmo, do seu povo, aquele que a gente escolheu para representá-lo perante o mundo pagão. E Deus, Ele tanto gosta da gente, que Ele veio o que Ele tinha de melhor, né? Que Ele deu o seu filho no gênero, né? Que Ele foi Jesus para morrer no nosso lugar. Para salvarmos. Porque nós já tínhamos rompido a aliança com Deus. O homem pecou no princípio, né? Então ficou, né? Afastado de Deus. E como nós estamos vivendo aí, nós estamos vivendo tempos difíceis. O fim está próximo. Porque quando você vê Mateus 24, você vê que aqueles sinais estão se cumprindo nos nossos dias. Então, logo, logo, Jesus vem buscar a igreja. Mas enquanto Ele não vem buscar, nós temos que nos doar, fazer mais. Mais e mais. Fazer o que Deus faz por nós. Porque Deus, Ele não se cansa da gente. A gente vê lá pelo começo, né? Quando Ele criou o Éden e criou o homem para colocar no Éden, né? Aí o homem vivia no melhor da terra, no melhor do paraíso, né? Que foi na dispensação da inocência, né? O homem na sua inocência vivia, desfrutava, ali na tranquilidade, sendo sustentado por Deus. Não precisava trabalhar, conversava com Deus. Plena inocência. Isso durou até o capítulo 3 de Gênesis, quando entrou o pecado. Entrou o pecado na vida do homem. Aí houve uma separação de Deus. Aí o que aconteceu? Por causa do pecado, há a consequência. Aí Deus, Ele entra com o castigo, né? Ele entra com a punição. Houve uma punição sobre o homem, né? Uma maldição, né? O homem vai ter que lavrar a terra, vai comer o pão com o próprio suor. Houve uma maldição sobre a terra. A maldita será a terra por causa do homem. A maldição a terra. A mulher terá, vai dar a luz, né? Com dores de parto. Até então a mulher não tinha dores. Mas por causa desse pecado, aí sim. E a maldição a serpente também. Tu rasteja a raiva com medo do pão. Então, essa foi a consequência. Na primeira dispensação da inocência. Mas Deus, Ele sempre dá uma oportunidade, né? Aí Deus falou, não. Vou, né? Continuar insistindo no homem, né? Vou investir no homem, porque nós somos a imagem e serenhança de Deus. Ou seja, não é na essência, é funcional. Ou seja, se nós somos imagem, nós temos que representar bem esse nosso Deus. Porque nós somos a sua imagem. Então, nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós temos que representá-lo como homens e mulheres de Deus. Para que as pessoas possam olhar a nossa vida e ver que há algo diferente. Ver a glória de Deus brilhando na nossa vida. Mas, como nós damos mal testemunho, meu irmão, aí o negócio é feio. Você está envergonhando o nome de Deus. Mas, aí Deus dá mais uma oportunidade para o homem, né? O homem que é esse dia, ele faz de tudo. Nós fazemos pouco para ele. Aí vem a segunda dispensação. Que é a dispensação da consciência. O homem já passou a ter consciência. Já viu ali, estava nu, já teve vergonha um do outro, né? Aí que começou a consciência. O homem já começou a pensar mais, né? Já começou a desejar as coisas que não poderiam. Já teve o primeiro homicídio. E essa dispensação, ela vai até o capítulo 6. Onde a impunidade cresceu. Onde o mundo estava perpresso. Mas, tinha um justo. Onde, que era noé. Aí que aconteceu. Deus vai lá. As consequências do pecado, né? Deus vai e destrói aquele povo. Mas, ele vai e retira um justo dali. Ele salva um justo e sua família, né? Ele, a mulher, seus filhos e suas noras. Três filhos e três noras. Oito pessoas. Por quê? Porque eram fiéis a Deus. E ali, há um sinal escatológico. Ou seja, ali um justo que andava com Deus. Deus separou, cuidou, tirou ele. Colocou uma arca, fechou a arca. Deus fechou por fora, como diz a palavra. Porque, se não fechasse, Noé, tinha um coração bom, abriria para o povo entrar. E ali, representa, né? Porque, ele pertumou a arca. E o betube, no hebraico, quer dizer retenção, né? Então, ali, representa o arrebatamento da igreja. Porque, um justo, tinha um justo. Agora, eu pergunto para você, irmão. Você é justo? Você é justo diante de Deus? Você anda na presença de Deus? Você cumpre a palavra de Deus? Porque, se você não for justo, Na hora do arrebatamento, você vai ficar. Se você não anda segundo a palavra de Deus, Que é a Bíblia, você vai ficar. E tem mais um sinal escatológico, Nessa dispensação da consciência. Que é no Gênesis 5, 24, Que era Enoque. Enoque, por andar com Deus, Foi trasladado, foi arrebatado. Então, aquele que anda com Deus, Vai ser arrebatado, No dia do arrebatamento da igreja, meu irmão. Louvado seja o Deus de Israel. Se você anda com Deus, Se você tem compromisso com a palavra de Deus, Se você persevera, Você vai ser arrebatado. Você não vai ficar. Se você é temente a Deus, Se você tem Jesus como seu fiel e suficiente salvador, Deus vai me tirar da aflição, Que vai vir sobre o mundo. Como diz lá em Gênesis, Apocalipse 3, 10. Porque foi perseverante na minha palavra, Perseverou na minha palavra, Eu vou lhe guardar. A tripulação da aflição, Que vai vir sobre toda a terra. Mateus 24, 21, Também diz a mesma coisa. Então, se você for ser perseverante, Deus vai me cuidar. Ele não vai deixar você passar por essa tripulação. Amém? Louvado seja o Deus de Israel. Então, aí depois vem a terceira, A dispensação. Deus cuidando do homem, Guardando o homem, Fazendo de tudo pelo homem. Ele vai lá, Que é a dispensação do governo humano. Deve a da inocência, Da consciência agora do governo humano, Que vai ali, Depois do dilúvio, Vai até o capítulo 11 de Gênesis, Onde pessoas tinham civilizações, Muitas civilizações foram nascendo, Surgindo, E surgiu Nirode, Poderoso na terra. Ele construiu uma torre, Que iria chegar à torre de Babel, Até o céu, Como Satanás ali. Eu subirei ao céu, E serei semelhante ao Altíssimo. Aí entra a idolatria na terra, No capítulo 11 de Gênesis. Entrou a idolatria, Idolatria. Ele queria, Chegar ao céu. Ele fez aquilo para glorificar ele, Porque ele era poderoso. Aí o que acontece? Deus vai lá, Porque cada dispensação, Há uma consequência, Há uma maldição. Como nós estamos vendo, Amaldiçoou o homem, A mulher, A terra e a serpente. Na primeira dispensação, Na segunda, Foi lá e matou toda a humanidade. E na terceira, O que ele faz? Ele vai lá a Deus, Ele desce lá, Vai e confunde as línguas, Aí começou a surgir várias línguas, Parou o povo pela terra. Aí essa dispensação também não deu certo, O homem também parou na dispensação da lei, Porque nós somos vários, E nós não fazemos o melhor para Deus, Mas Deus mesmo assim, Ele continuou, Nos guardando, Nos protegendo, E querendo fazer o melhor para a gente. Aí ele tem a quarta dispensação, A dispensação patriarcal, Ou seja, Eram os patriarcas, Porque Deus falava com os patriarcas, Ela vai até, A patriarcal vai até o Sinai, Até o monte Sinai, E o homem falhou nessa dispensação também, E como ele vai falhando em toda dispensação, Ele vai lá e se rebela contra Deus, Faz um bezerro de ouro, Ele blasfemou o deserto o tempo todo, Olhando para o Egito, Ele faz um bezerro de ouro, Mas há a consequência do castigo, Deus vai lá, Abre a terra, Envole toda aquela gente rebelde, Essa foi o castigo, A maldição, Porque, Todo pecado, Tem uma consequência, E o povo vendo tudo isso, E mesmo assim, Não olha para Deus, Faz a obra de qualquer jeito, Mas Gerenias 48, 10, Fala, Maldito é aquele que faz a obra do Senhor, Relaxadamente, Então nós temos que ter compromisso com Deus, Para não sermos incluídos pelo mundo, Pela terra, Meu irmão, Eu e você, Nós somos homens e mulheres de Deus, Nós temos que viver segundo a palavra de Deus, Aí mais Deus dá mais uma oportunidade, Eu vou dar mais uma oportunidade para esse povo, Eles vão ter que me representar, Porque, Eu gosto desse povo, Eu faço de tudo mesmo, Me rejeitando, Dá mais uma oportunidade, Aí vem a quinta dispensação, Que é a dispensação da lei, Onde ali, Deus dá a lei para Moisés, E essa dispensação, Vai até a cruz de Cristo, Até a crucificação de Cristo, E mesmo assim, O homem falhou, Só que eu não vou poder explicar muito, Porque o tempo está curto, Mas, Houve várias consequências, Durante esse período aí, Do Sinai, Até a crucificação de Cristo, E o homem veio, Grandes impérios, E os quatro impérios gentílicos, Que foi o sonho de Nabucodonosor, E Daniel decifrou, No capítulo 2 de Daniel, Aí você vê as consequências que houve, Nesse período aí, De mais de, Mil e seiscentos anos, Até a cruz, Por quê? Porque o homem também falhou nessa dispensação, E o que aconteceu? Qual foi o castigo? O castigo que nos traz a paz, Estava sobre ele, Cristo morreu no meu e no seu lugar, Para levar, O nosso pecado, Deus é maravilhoso, Ele tem o que tinha de melhor, Ele faz de tudo pela gente, Ele não castigou nós, Ele colocou um justo lá, O seu filho que tinha de melhor, Para morrer no nosso lugar, Ele se fez maldito, Que a morte de cruz, Era maldição, Então, Ele foi lá, Ele se entregou comigo, Você, meu irmão, Ele foi lá, Até então, Nós estamos vendo, Que o homem estava sendo amaldiçoado, O homem estava pagando, Por todas as suas falhas, E ali não, Ali foi um justo, Foi o próprio Deus, Que desceu, Porque Deus, Ele sabe, O que está para acontecer, Ele sabe, Quem vai ser salvo ou não, Ele sabe, Que nós vamos ser fiéis ou não, Mas é aquele detalhe, Você saber é uma coisa, Agora você vir lá, E participar, Conviver com aquilo, Foi o que Ele fez, Eu vou lá, Eu vou viver, Vou sentir na pele, Para ver se, É isso mesmo, Se isso não consegue, E Ele conseguiu, Porque no mundo, Terá as aflições, Estende com ânimo, Eu venci o mundo, Cristo falou isso, João 16,33, Se Ele venceu o mundo, Nós podemos mesmo vencer, Ele veio aqui, Viveu como nós, Passou por todas as aflições, Que nós passamos, E venceu, E Deus é maravilhoso, Aí foi lá, Foi lá, Deu o seu filho, Morreu na cruz, Essa foi a consequência, Da falha do homem, Na quinta dispensação, Ele deu o que tinha de melhor, Ele deu mais uma oportunidade, Aí vem a dispensação, Da graça, Que é a sexta dispensação, Que nós vivemos, E começa lá, No, No nascimento da igreja, Aos capítulo 2, Na descida do Espírito Santo, Quando a igreja nasceu, Aí vem a dispensação da graça, Como nós estamos vivendo, Quando o homem está falhando, Nós estamos falhando, Vamos falhar até o fim, Dessa dispensação, Como diz a palavra de Deus, Por quê? Porque essa dispensação, Ela vai até, No dia do arrebatamento, Da igreja do irmão, Mas se você for fiel, Você vai ser arrebatado, Se você for com o menor, Andar com Deus, E como Noé foi fiel, Deus vai lhe preservar, Da aflição que vai vir pelo mundo, E vai lhe arrebatar, Essa vai ser a consequência, Do final, Dessa dispensação, Que nós estamos vivendo, A humanidade vai ter mais uma chance, Só que a sétima dispensação, A sétima oportunidade, Eu não vou querer ter, Porque eu vou querer ser arrebatado antes, Porque aquele que foi fiel, E permanecer, Vai passar sete anos de aflição, Para depois entrar no reino milenar, E esses sete anos de tripulação, O sim, Eu aceito o Cristo, Não é mais pelo sangue de Cristo, É pelo próprio sangue, Pelo sangue da própria pessoa, Que vai sofrer, Na mão do antes Cristo, Vai ser a maior perseguição satânica, Sobre o mundo, Sobre os judeus, E sobre o cristão, E sobre aqueles que, Aceitarem Cristo nessa época, Sofrendo com o seu próprio sangue, Então tem que aproveitar, Agora o sim, É agora, Eu quero o Senhor, Porque agora é pelo sangue de Cristo, O aquele justo que morreu, Na cruz do Calvário, Por mim ou você, Se fez maldito por nós, Porque depois o negócio vai ficar estreito, E muitos não vão aguentar, Muitos vão, Não vão aguentar, A aflição que vai ser tanta, Meu irmão, Quem mais vai sofrer mais, Do que Cristo sofreu, Na cruz do Calvário, Então, Seja fiel, Seja justo, Como, Como Enoque, E você será preservado, No dia da tentação, Que vai vir sobre a terra, Aí depois, No final da tribulação, Tem a sexta e última dispensação, Que é a do governo milenar, Mil anos de paz, Deus vai dar a última chance, Meu irmão, Se Deus é bom, É maravilhoso, Ele faz de tudo pela gente, Nós não fazemos nada por ele, Como não com isso, Na abertura do culto, Que o pastor falou, Nós fazemos muito pouco, Então, Meu irmão, Você tem que olhar para Deus, Deus se incomoda com nós, Por que ele faz tanto, Nós não fazemos nada, E essa dispensação, O homem vai falhar, No melhor de todo, Que a terra vai virar um paraíso, No final dos mil anos, Satanás é solto, Ainda vai convencer, Alguns que vão segui-lo, Mas vai vir pouco do céu, Vai destruir tudo, E vai acabar para todo o céu, E a consequência vai ser o julgamento, Do grande trono blanco, O juízo final, Onde todos aqueles que morreram, Sem salvação, Desde Adão, Até aquele momento, Vão ser julgados, Um por um, Como diz a palavra, E vão ser lançados, No arco de fogo, Em choque, Para tudo o céu, Porque a ranger, De dentes, E o bicho come, Sem parar, Vai ser a função, Então, Permaneça fiel, Permaneça na presença de Deus, Que você será recompensado, Porque isso aqui é passageiro, Tudo que acontece aqui, Na terra, É fotocópia do que tem no céu, Meu irmão, Isso é uma próxima oportunidade, Eu explico, Mas, Não deixe esse Deus maravilhoso, Esse Deus é tremendo, A igreja fica de pé, Por gentileza, Se você for fiel, Deus, Ele é fiel conosco, Você está vendo, Ele está guardando, Desde o começo, Desde o princípio, Ele faz de tudo pela gente, E nós estamos na zona de conforto, Porque o período, Que a igreja mais cresceu, Foi no período da perseguição, Onde houve grandes perseguições, Aos cristãos, A igreja cresceu mais, Mas quando Satanás, Ele é astuto, Ele viu que, O sangue dos cristãos, Adubava a terra, Ele se infiltrou, Nas igrejas, Com sapatinho de algodão, Com falsas doutrinas, Falsos ensinamentos, E a igreja, Pois, Se corrompendo, Ele falou que, Perseguir não adianta, A situação cresce, Então nós temos que ser, Uma igreja perseverante, Em Cristo Jesus, Nós temos que, Viver a palavra de Deus, Agora eu quero, Falar para você, Um negócio, Apocalipse 3, Já falei aqui, Muitas e muitas vezes, Aqui desde que comecei, Né, Esses 15 minutos, Porque fosse fiel, Na minha palavra, Né, Jesus está falando, Porque perseverou, Eu vou lhe guardar, Da aflição que vai ter, Sobre toda a terra, Sobre todo mundo, Ele vai guardar, Agora para você, Que não conhece, Esse cristão, Esse Cristo, Eu não sei, Se tem pessoas aqui, Que não é, Cristão ou não, Que não aceitou, Se entregou a Cristo, Mas se alguém, Nessa condição, Ou alguém, Que se afastou, Da presença de Cristo, Saiu da igreja, Agora quer vir, Quer retornar, Eu quero, Voltar, Eu quero fazer aliança contigo, Eu não quero ficar, Fora, Da tua salvação, Eu não quero ficar, Para trás, Vem aqui na frente, Fazer essa, Confissão de fé, Se alguém, Nessa situação, Que não tem Cristo, Está afastado, Então vem aqui, Fazer essa condição, Tem alguém, Nessa situação, Eu não vou me derogar, Que já passou o horário, Eu vou passar, Para o pastor, Para estar encerrando, Alguém aqui, Nessa situação, Quer aproveitar, E se entregar a Cristo, Renovar a aliança, Porque quando nós somos fiéis, Andamos na presença de Deus, Irmão, Nós estamos vendo que Deus, Mesmo nós sendo fiéis, Ele faz tudo, Imagina, Como nós somos fiéis, Imagina as bênçãos que não vêm, Amém? Então, Pai, Te agradeço, Pai, Por esse momento, Que o Senhor esteja abençoando, Cada um aqui, Esteja afirmando, Cada um, Nas tuas veredas, Pai amado, E fortalecendo-os, Na rocha que é Cristo Jesus, Pai amado, Para que nós, Não venhamos, Se confundidos, Com venhos, Se possam, Criandos, Pai, E sejamos como é nome, Pai, Andar contigo, Pai amado, E como não é, Ser fiel a ti, Pai amado, Para não ficar para trás, Para que o Senhor, Venha estar nos preservando, Naquela aflição, Que vai vir sobre toda a terra, Senhor, Muito obrigado, Senhor, E já eu te agradeço, No nome de Jesus, Amém, Dê uma salva de pão, Amém, Amém, Dê uma salva de pão, Amém,